O intervalo da notícia também está aqui ao lado do Aldo Nelson Bona, ele que é o presidente da Unicentro. Como é que está então em relação ao do Unicentro aí para este ano agora aí de 2003 que está se iniciando? Olha, é uma expectativa bastante grande de que nós possamos ter um ano de grandes realizações e de grande êxito para a nossa universidade e para toda a comunidade em que a universidade está inserida. Cidade de Irati, Cidade de Prudentópolis, Cidade de Guarapuava, Pitanga, Laranjeiras do Sul, Malé, Coronel Vivida, Chopinzinho e a cidade, enfim, sede que é a cidade de Guarapuava, que nós possamos ter uma universidade com grandes realizações porque elas repercutem na vida da população, no aumento da qualidade de vida de toda a região. E nós estamos com grande vontade de continuar esse trabalho que vem sendo realizado, apoiando as gestões municipais e sendo apoiados por elas também em todos esses municípios para que a Unicentro e toda a população seja beneficiada com o crescimento da região. Em relação aos novos cursos, até entre a própria Unicentro e até provavelmente para o Dentópolis, como é que está em relação a isso, Aldo? Nós estamos trabalhando a formatação de projetos de novos cursos para os campi-sede da universidade, em Irati e Guarapuava. Estamos trabalhando com a formatação do projeto do curso de Direito, do curso de Medicina, do curso de Engenharia Civil, do curso de Artes Cênicas, do curso de Zootecnia, do curso de Ciências Sociais, curso de Gestão do Agronegócio, curso de Engenharia e da Produção. Ou seja, um conjunto de nove cursos que nós estamos trabalhando com a formatação dos projetos para os campi-sede. E estamos sempre em discussão com os municípios, onde a universidade tem campo avançado, na perspectiva de que possamos manter em funcionamento esses cursos e discutir a diversificação desses cursos, implantar novos cursos, desativar, eventualmente, cursos que já cumpriram o seu papel, a sua função. E nessa perspectiva, com o Prudentópolis, existe uma expectativa, um interesse, um desejo de que nós possamos ter lá curso de administração. Estamos trabalhando para isso e com uma possibilidade de que, a partir de 2014, possamos ter esse curso em oferta. Agora é uma discussão ainda em andamento, com as ações todas para serem concretizadas. Em relação também com parceria da Unicentro, que é a telesala, a teleaula, o que poderá também essas novas parcerias? Olha, a Unicentro está presente em mais de 20 municípios no estado do Paraná, com os cursos de educação à distância. E em Prudentópolis, há um polo credenciado da Universidade Aberta do Brasil, no qual a Unicentro atua também. Nós temos algumas necessidades de melhorias no polo, já discutidas com a gestão municipal, que precisam ser feitas, para que o município de Prudentópolis possa assegurar a permanência do polo. E com este polo, vários cursos possam ser pensados para oferta, como curso de gestão pública municipal, como cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento, enfim, todos facilitados por essa dinâmica da educação à distância, feita com seriedade, que leva à ampliação da oportunidade de formação superior a muitos cidadãos brasileiros. E Aldo, tem relação à questão Prudentópolis, o município agrícola e também o município turístico. Nessa área, talvez lá para o futuro, algo para se pensar nisso também? Olha, nós temos já uma discussão inicial, com inclusive aprovação no âmbito da Universidade, para a oferta do curso de turismo no município de Prudentópolis. E isto é uma possibilidade, obviamente, que há que se avaliar a demanda. Os estudos de demanda levaram à decisão de não ofertar imediatamente o curso de turismo lá. Cursos na área das ciências agrárias, como o próprio curso de agronomia que a universidade tem, o próprio curso de medicina veterinária, os cursos de engenharia florestal, enfim, são cursos com alto custo de implantação. Então, para você implantar num município onde a universidade tem um campus avançado, em que o município tem que responder pela infraestrutura, é um investimento muito alto, é um ônus muito alto que o município tem que arcar com recursos da população, para que o curso possa ser instalado e, eventualmente, não permaneça por muito tempo, uma vez que a característica do campus avançado é justamente essa. Então, nesse sentido, nós entendemos que, para que Prudentópolis possa vir ter cursos nessa área, é fundamental, primeiro, transformar o campus avançado em campus universitário. A partir do momento que Prudentópolis tiver um campus definitivo da universidade, aí sim faz sentido em pensar em cursos de um alto custo de implantação, como são esses cursos na área das ciências agrárias, que podem contribuir para o desenvolvimento do potencial agrícola de Prudentópolis. O documento que vai funcionar recentemente agora foi assinado esse convênio para a relação da língua ucraniana, que vai ser também administrado pela Unicentro. Olha, nós conseguimos firmar parceria com duas importantes universidades da Ucrânia, uma delas, inclusive, especificamente sobre esse curso de formação na língua ucraniana, e nós ofertaremos, já agora, a partir de 2013, cursos na modalidade de educação à distância para a formação de professores em língua ucraniana e para a atualização de professores que, já formados, têm essa defasagem, vamos dizer assim, geográfica, entre a língua viva falada na Ucrânia e a língua falada aqui no Brasil, para que faça a sua atualização. E estamos também trabalhando na construção de um projeto de letras ucraniano para a oferta temporária, também, atendendo a uma demanda desta região. Para o Dentópolis, sendo o município proporcionalmente com a maior concentração de migração ucraniana, certamente estará polarizando, sendo o polo, vamos dizer assim, do desenvolvimento nesta área por parte da Unicentro. Para o intervalo da Notícias, reporte Hélio Corruti.